O Brasil cobra imposto de remédio, remédio, quando tu vai na farmácia comprar o remédio lá pra tua avó, pra mãe, pra você, enfim, o governo tá pegando ali cerca de 30% do preço daquele negócio que você acha caro, faz o esforço pra comprar, cerca de 30% tá dando pro governo, é assim, ó, você precisa do remédio pra sobreviver, precisa, se não me der 30%, vai morrer, vai ficar sem remédio, é assim, o Estado tá dizendo isso pro doente brasileiro, sabe, isso é ofensivo demais, é verdade, a gente nunca discutiu isso, tributação em remédio, primeiro que é irracional, você precisa de uma população saudável pra ela trabalhar e gerar imposto depois, gerar produção, sabe, o Estado ele começa a se auto-sabotar na sua gana de arrecadar dinheiro e começa, inclusive, a sabotar a população, sabe, sabotar a saúde das pessoas, tornando acesso a medicamentos que as pessoas precisam zelar pela saúde, inacessíveis. Só pra eu fechar essa conta aí, põe um impostômetro no ar pra não deixar dúvida de quanto que está, 1 trilhão 454 bilhões, 697 milhões de reais. Então, dá mais de 100 bi por mês, cara, se você pegar o longo do ano, é esse que eu tenho, você imagina o que é você faturar 100 bilhões num mês, não é isso. Você imagina o que é você pegar uma economia de um país e injetar 1 trilhão e 400 bilhões do nada, porque é isso. A gente tem 1 trilhão e 400 bilhões na mão do Estado neste momento e ele não te entrega nada, nada, nada e nada. Significa que foram 1 trilhão jogados fora. Acabou, queimou, porque o SUS não funciona, a segurança não funciona, você tem que pagar em dobro, você paga o plano de saúde, a segurança não funciona, você paga o condomínio, a escola não funciona, você tem que pagar a escola particular. Quem pode, quem não pode, tem que ficar com o filho na escola de má qualidade mesmo, porque o professor não tem condição, porque recebe mal, enfim, nada funciona. Então é 1 trilhão e 400 bilhões que você pegou, gerados num país, e jogou fora. Você imagina se você injetasse metade disso de volta na economia? Deram 9 bi. O quanto de dinheiro que estaria? Deram 9 bi por aí que batista. Claro. Você é.